Lançou uma collab Starbucks com Stanley. É um copinho onde tem o Starbucks e o Stanley junto. Nada de mais, nada de diferente, só que é o nome, né? As marcas combinadas. E aí eles estão vendendo somente em hotéis e também no supermercado Target. O duro é, será que a gente encontra um ou não? Porque o Matias trabalha em hotel e ele falou que os caras do hotel compraram tudo antes do povo. E uma coisa que eu tinha visto, né, que eu tava falando com a minha chefe que ela comprou um também, que eu acho que tava entre 40 dólares e no outro dia ela encontrou no Facebook por 300 os caras revendendo. Por 300 dólares cada garrafa. É por isso que eu acho que os caras agiram de má fé lá e compraram tudo pra revender, né, já sabendo, né? Então é assim, ó, aqui no Target tem um Starbucks, na verdade em quase todos os Target tem. E aí se sobrou, vai ter uma garrafinha ali, ó, da Stanley junto com o Starbucks. Eu acho que não tenta, eu acho que já acabou. Cara, isso que eu tô falando, esses negócios é muito raro, tipo assim, vem e já soma. Os caras compram, né, mano, os próprios funcionários. Não, não, eles sabem, porque você nunca vê isso, que é uma vez ou outra que os caras lançam essas collab assim, diferente assim, e chega e já acaba ali. Ó, aqui não tem absolutamente nada. Nem as normal tem aqui, imagina a da Stanley. Vocês têm esse copo aqui? Ah, sim, eu tenho um copo aqui. Sim, mas não está fora ainda. Você sabe qual é? Eu acho que eles vão estar abertos. Matias foi lá perguntar e parece que tem já o copo, mas ainda não está disponível para vender. Ela já até passou a data para a gente ali, para a gente chegar aqui e comprar no dia. Mas eu vi no TikTok, estava falando que só podia comprar um por pessoa. Sério? Não faz sentido, velho. Vou trazer meu irmão então e meu pai para vir comprar aqui também, velho. Eu vou revender, pô. Não soube, eu vi que está 300 dólares no e-bay, os caras vendendo. Na bucha, na bucha. Se eu não conseguir vender em um mês, eu devolvo, né? A gente consegue devolver tudo aqui, velho. Porque eu não preciso de 10 copos, eu preciso de um. Então, fazer o que, né? Dinheiro, velho. Tudo é dinheiro. País capitalista, velho. Só pensa em dinheiro aqui, velho. É, eu quero uma para mim mesmo. Você está ligado que eu gosto de ter várias, colecionar, trocar. Tipo roupa para mim, caneca e copo. Eu vou, uso uma de um dia, uso o outro de outro e assim vai indo. Inclusive, eu quero até ver se aqui no Target vende Stanley, porque eu nunca vi. Eu já vi no Walmart, mas aqui eu nunca vi, não. Vê. Não, aqui está sem. Não é possível. Mas, cara, está muito estranho, está muito vazio aqui. É, mas não tem o copinho, o copinho lá. O copinho, não. É que também está estranho isso aqui, velho. Parece que não fizeram o restauro da loja. Olha aqui, não tem uma bicicleta, acabou tudo no Natal, velho. É mesmo, não tem nada mesmo. Não tem nada. Caramba, levaram até essas aqui. Não tem nada, 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 acabou tudo aqui, mas aqui é a última vez que eu vim aqui, que faz sempre no vento, olha. Eu estava viciado, vim todo o dinheiro para ver os Funk Pop, e eu vim aqui e estava cheio de estalagem, cheio, cheio, cheio. Sabe aqueles copos que a galera bebe no Brasil? Eu nunca encontrei. Nunca encontrei aqui nos Estados Unidos. Só vejo essas garrafas, assim, aquela de jarrinho ali que é maior ali, mas os copinhos assim eu nunca vi. Tem na Amazon. É, mas na loja assim em si eu nunca vi, né? Eu gosto de ir, ver, pegar na mão e tal. Nossa senhora, velho. Olha o preço, hein? Nossa, isso é um sonho, né? Mas você conseguiu algum desconto ou não? Não, é esse preço não. Nossa senhora, isso é top, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos lá. Como chama isso? É hexagonal, né? Não faço daí. É hexagonal? Acho que é. Eu chamo de carne de abelha. Nossa, top demais, hein? Você vai ver, obrigado. Hoje eu vou abrir com vocês aqui a luz mais hypada do momento aqui nos Estados Unidos. A Golv Glide que custa 349 dólares. Apenas 10 plaquinhas desse negócio aqui custa 349 doletas. Fazendo um cálculo matemático aqui usando a calculadora porque eu sou burro. 349 dividido por 10 vai sair 35 dólares cada plaquinha. Mas será que vale a pena? É o que a gente vai ver. A caixinha é interessante, tá? A realidade é que eu tô com dó de colar esse negócio aqui no meu quarto. Porque depois, pra descolar, vai ser um sacrifício. Ó, vamos lá. Meu Deus do céu. É igualzinho eu vim no vídeo. Esse papelzinho vem junto aqui mostrando as posições que você pode fazer. Os desenhos, sabe? Com 10 peças e 20 peças. E aqui dentro temos a plaquinha do poder. Nossa senhora! Mas isso aqui é muito caro. Isso aqui é o sonho de qualquer gamer que quer fazer um setupzinho no seu próprio quarto. Aquele momento satisfatório, né? Olha o nível dessa placa. Olha como que ela reflete na luz. Olha a bizarrice que ela é. Nossa, mas tem que conectar uma em uma? Uma por uma? Tem que conectar uma por uma. Nossa, tem que vir muito cabo ou não? Aqui, ó. Tem vários. Coloca aqui, psh, conecta na outra. Coloca aqui, psh, conecta na outra. Ah, tá. Mas você não precisa conectar todas nessa aqui, né? Pra ligar ela. Não. Só tem que saber como que liga agora só uma. Eu acho que é só conectar na tomada agora, né? Eu acho que tem que conectar no aplicativo da Gouve. Porque, tipo assim, a gente já tá acostumado com aqueles negocinho que são meio que mais simples. Mas esse daqui é meio diferenciado a luz dele. Olha isso aqui. Olha esse negócio. Que louco. É porque ele é cromado, velho. Olha aí. Não, é que você... Ó, eu tô olhando direto pra câmera. Se você ver o efeito que ele faz na câmera, é doido demais. Eu não consigo ver, tipo... É, eu não consigo filmar, de fato. Olha só, olha o efeito. Que louco. Nossa, você acha dele... É, you get what you pay for, right? A gente precisa conectar... Rapaz, esse... O que que é? Olha, esse vermelhinho do meio é muito top. Olha aqui. Mano, a câmera não tá pegando. A câmera não tá pegando o negócio. Sabe o que eu achei mais da hora? Esse metálico dele é muito bonito, muito bem feito, velho. Eu preciso montar tudo e testar pra ver como que vai ficar no meu quarto. Vai ter que testar no lugar, né? Sim. Vamos lá, então, né? Vai dar um trabalhinho, mas bora. Nossa, top demais, hein? Eu não consigo filmar na câmera, velho. Mas, ó... É muito bizarro. Tipo, é diferente. Eu já tenho um lá. Não é a mesma coisa. Atualmente, eu já tenho algumas luzinhas no meu quarto e ela fica aqui, ó. Desse ladinho. Parece que não faz diferença até você ligar todas as luzes. Você liga uma, liga outra, liga outra. Quando você vai e vê, a sua webcam já mudou completamente só por causa de algumas corzinhas que tá ali atrás. O bagulho é bizarro. Então, eu tenho que substituir essa daqui, ó, pelas novas. Trabalho agora você tirar esse negócio aí sem enregaçar com a parede, porque também é dupla face. Mas, hum... Se bem que esse tempo eu coloquei um negócio na minha casa, acabou com a parede, tá? Será que acaba aqui também com a parede, não? Com a tinta, velho? O ideal seria colocar uma parada quente, sabe aquela pistolinha quente, pá? Sim. Eu tenho ela, mas... Acho que ajuda, né? Pra meio que soltar a cola, velho. Deixa eu ver. Tem umas aqui que já tão meio que soltando, ó. Ah! Esse é o bom, ó. Já tem uns aqui meio que soltando. Já tava chegando ao fim da vida, ó. Ah, não, pô. Então tá bem, velho. Tá de boa, velho. Cadê te dar uma... Uma leve forçadinha só pra soltar. Ah, mas não sai o negócio da parede. Pra você ver que só desconectou do encaixe, né? Sim, só desconectou. A colinha tá ali ainda. Sim. Cara aí, vamos fazer assim, Matias, então, pra não quebrar. Aqui, ó, nesses negócios, não sei se você sabe, ó. Mas ele tem uma... Ah! Uma cravinha, onde simplesmente você tira. Olha aí, ó. Entendeu? Sim, é, mas... Esse é brabo. Você não acha que é melhor a gente soltar o negocinho inteiro? E depois vai soltando uma por uma? Que a gente desencaixa inteiro ele da parede? Bem perigoso quebrar, né? Não é quebrar, não. Tá bem fixo. Igual, a gente só desencaixa, deixa o negócio aqui, né? E solta ele inteiro, depois vai tirando um por um, o negócio que tá fazendo aqui. Que se for tirar um por um, vai ser mais difícil, né? Igual, aqui, ó. Só falta esse aqui, ó. Cadê ele? Não, saiu tudo, já. Ah, saiu tudo. Tem uma tampa aí, você vai sair. Tem algumas que tão... Aqui, ó. Aqui tá preso. Olha aí. Foi. Tá bom acolado. Aqui tá preso na cola aqui, ó. Aí, foi. Aí. Melhor forma de tirar o bagulho de colinha, véi. Muito, muito rápido. Olha ali. Ó. Ó, deboaça. Sem desfragar a parede. O problema não vai ser desentrega aqui, ó. Esse daqui. E esse daqui é um problemão, porque não sei como fazer pra tirar, não. Vou esquentar pra caramba, aí eu pego um negocinho assim e puxo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa. Aí, ó. Perfeito, Mati. Aí. Peraí, peraí. Ai, tá quente. Dá pra tirar, dá pra tirar. Mano, o bagulho é tão quente que ativou o alarme de incêndio. Vai ter que fazer o quê? Vai ter que esfriar o quarto. Depois de um tempão, a gente conseguiu remover toda a cola que tinha da nossa antiga luz aqui na parede. A gente demorou um tempinho também pra montar e fazer o formato necessário pra minha câmera. E, finalmente, temos aqui agora a nossa Gove funcionando perfeitamente. Eu acho que 10 ficou legal, mas se tivesse 10 a mais ia ficar um pouco melhor. E como eu já imaginava que a gente ia precisar disso, eu comprei já uma segunda caixinha de 340 dólares. Se você já acha que isso aqui ficou bonito com 10 painéis de luz, imagine quando eu colocar 20. Vai dar trabalho, mas vai ficar zica. Olha a situação dessa luzinha. Eu não sei vocês, mas eu gostei e valeu cada centavo. Agora só preciso colocar mais 10. Coloquei no foco manual pra vocês verem que tem como configurar tudo isso aqui pelo celular. A gente consegue trocar a cor, os efeitos. Eu consigo colocar uns negócios ali muito cabuloso. Olha isso, que bizarro. E ainda consigo diminuir o speed e aumentar o speed que ela faz o efeito. Então, pode ser que fique um pouco mais desvagar. Ou um pouquinho mais rápido, não sei. Depende muito do que você quer. Mano, que bagulho louco! Que isso? Não, não, essa daqui ficou zica. Essa daqui ficou zica. Vamos ver essa daqui agora. Muito claro, não gostei muito não. Vamos ver aqui o efeitinho de fogo. Nossa senhora! Oh, melhor, o melhor de todos. O fogo sempre ganha. Não adianta. Olha isso! Perfeito. Agora vou ter que encontrar aqui a forma correta dela ficar na minha facecam desfocada. E mesmo assim com efeito muito cabuloso. Do jeito que tá aqui agora, só com um pouquinho melhor. Coloquei mais algumas, não coloquei as 10 porque senão ia ficar demais. Aí eu coloquei umas 8. Mas já deu uma preenchida assim legal, já deu uma valorizada no bagulho. Eu falei pra vocês, gente, que na câmera ia ficar muito mais da hora, vocês acreditaram? Eita! Ai! Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Olha só andar na maciota agora que não cai mais. Ficou ou não ficou? Não. E eu acho que essa cor é a melhor, tá? Vou ser bem sincero com você. A gente testou as outras, né? Essa aí ficou bem da hora. Ah, deve ter várias. Mas deve ter como fazer várias. Mas essa aí ficou muito rica. Sim. Não, ficou. E eu não sei se é que, sei lá, é diferente de você olhar no olho múcio mesmo pro negócio assim. No olho já ficou legal, mas na câmera ficou muito melhor. Mas, nossa, é bom demais, hein? Por isso que eu falei pra vocês que não gostam de mim aqui, velho? Eu quero comprar tudo agora pra minha casa, não tem dinheiro não, meu Deus do céu, velho. Mano, a gente quase botou fogo na casa, agora tá um frio aqui dentro. Meu Deus, não, tive que colocar o casaco aqui, não tava aguentando mais, meu Deus. E nem tá tão frio assim lá fora. Mas que eu olhei, né, pra checar pra ver se tava igual, velho. Tá muito frio aqui dentro, velho. Não sei, também sei, porque nós tá doente, né? Eu também. Acho que já ajudei isso, já, né? Com certeza. Sim. Pô, achei que a gente ia pedir um Five Guys hoje. Ah, pode pedir, eu compro também. Quer ir lá buscar? Ir lá buscar? Pô, é mais rápido ir lá buscar do que pedir, Portuga. Que é a preguiça que eu tô de sair de casa, mas eu vou. Pelo Five Guys? Não, onde tem um Five Guys aqui perto? Ah, não é tão demorado, não. O legal é que a gente tava falando ontem. Ah, vamos competir pra ver quem fica melhor. Aí do nada a gente fica conversando com aí o Five Guys. É isso, né? A vida é sobre isso. A vida é sobre erros, né? Erros e acertos. Ah, eu já tô acertando, então eu não vou buscar, não. Eu pago. Eu busco. Eu deixo comigo. Tô brincando. Desisti. Eu deixo comigo o meu arroz e carne moída. Mano, ficou bom pra caramba. Tô, tipo assim, ainda abismado com isso. Eu só não sei mesmo se eu vou colocar a listrinha aqui, porque a listrinha tem que estar muito bem posicionada. E eu acabei estragando um pouco aqui da minha parede. Nem nessa parte aqui eu fui tirar e acabou saindo um pouco de tinta. Vou ter que pintar aqui, pelo menos colocar uma fita. Eu acho que vou colocar um band-aid. Porque depois na hora que for devolver a casa tem que arrumar tudo, provavelmente. Então eu vou colocar um band-aid aqui e vou deixar aqui. Porque tá aparecendo na câmera. Já o Portuga tá acordado ainda, velho, fazendo vários nada. Eu tô assistindo sério. Você saiu de casa hoje? Saí. Que horas? Ao colocar o lixo lá fora eu voltei. Ah, não é possível. É. Agora eu vou dormir. Você nem fez nada. Mas esse é meu superpoder. Qual? Boa noite. Vocês já fizeram cagada aqui na parede, né? Ficou da hora, hein? Que doido, mano. Tá querendo uma agora? Eu acho que eu quero. Tem gente que coloca a parede inteira disso aí. Eu falo, mano, os caras são loucos. Não, tem como. Tem nas imagens que os caras mostram assim. A parede inteira assim. Não é bonito. A mesma marca dessa florzinha aqui, gente. É a mesma marca dessas nuvens aqui também. Essa fita aí tá ficando uma famosa aqui na gringa. Eu comprei também. Eu vou levar uma dessa. Só que não é disso aqui. Eu comprei da televisão. Ah, eu tenho lá em Londrina. Eu já usava há anos atrás, sabia? Só que eu comprei a modelo acima dessa daí. Que daí ela vai junto com o videogame. E daí também fica o jogo. Ah, eu sei o que você tá falando. É uma fita que você coloca atrás da TV aqui. Aí toda vez que acontece alguma coisa ali no filme, que tem a cor vermelha, atrás vai ficar vermelho. E ele vai mexendo as cores de acordo com o que o filme vai mexendo também. É uma parada assim meio cabulosa. Na minha, tinha que ter um acessóriozinho que ficava em cima assim, meio que mirando a câmera pra televisão, sabe? Hoje em dia não precisa mais. Essa nova do Portugal aí tem uma caixinha onde ele simula e manda a informação direto pra caixinha. É mó bizarro, os caras tá com uma tecnologia muito brava. É porque tá vendendo pra caramba aqui, velho. Essa fitinha aqui tá muito famosa. E essa luz tá muito famosa. Tá tudo muito famoso. E é uma qualidade muito boa. Funciona com a Alexa, funciona com tudo. Não, filma aqui não, sério. Por quê? Não, tá muito bagunçado. Nossa, tá na hora de você arrumar mesmo isso aí, tá? Eu tô. Trouxe as malas pra cá, ficou mais bagunçado ainda. Tá quase na hora de você se mudar e tá o bagulho louco. Eu sei. Eu preciso comprar aquelas coisas de abaco pra embalar isso daqui. Também preciso embalar outras coisas. Mas por que você deixou essa bagunça assim, cara? Porque eu consigo me organizar aqui na minha bagunça organizada. Mas tem meia ali, cueca no chão. Ah, é que tipo, eu falei pra você aí que eu comprei outra bolsa, né? Não falou não? Eu comprei. Você personalizou? Eu já tinha da outra, só tipo, tirei dela e coloquei aqui. Ah, tá. Aí eu comprei essa daqui, porque a minha tá rasgada. E aí também já tô olhando o fone da Bito pra comprar. Portuga, é só você ligar lá. Amanhã eu vou gravar você ligando. Não, não. Vou ligar. Vou. Vou, eu vou contar o que aconteceu aqui. Portuga simplesmente esqueceu o fone dele no carro que a gente usou lá em Chicago. Aí eu falei pra ele, liga pra locadora e pergunta o que você pode fazer. Na verdade, eu acho que é até melhor a gente ir no aeroporto. Eu vou levar ele lá e ele vai conversar diretamente com a mulher. É que o novo tem entrada do SBC, o antigo. Ah, entendi. Aí você jogou fora, em vez de levar pro Brasil e vender, porque custa mil reais, no mínimo, aquele fone seu. É muita loucura. Ele tem que ligar lá pro cara devolver o fone dele. Ele tá querendo abandonar o fone, só porque ele tá com vergonha de falar inglês. Não estou com vergonha, não sei. Sabe, sim. Sei não. E se não souber, vai aprender aqui. Porque foram três anos morando nos Estados Unidos pra aprender essa graça. Você não aprendeu nada, pelo amor de Deus. Ele sabe, ele só tem medo. O problema portuga tá na cabeça dele. Ele bota na cabeça que ele não sabe, aí acaba não sabendo mesmo. Só que ele sabe. E é isso que ele precisa testar. Por isso que eu não liguei pra ele. Eu falei, não vou ligar não. Você vai ligar lá e vai fazer esse negócio. Porque não dá pra ficar resolvendo tudo pra você, não. Então amanhã ou a gente liga ou a gente vai lá no aeroporto. Ai, meu Deus do céu. Cristo, me ajuda. Quem? Cristo. Agora é Cristo. Foi na hora de xingar ele, chamar ele de calvo. Ele também me xinga. Mas ele não pede só ajuda. É. Aí você tem um ponto. Um belo ponto. Cara, não tem segredo. Vai, como que você falaria? Vamos fazer uma simulação aqui agora. Ai, meu Deus do céu. As palavras somem da minha cabeça. Eu não sei o que eu falava. Hey, how's it going? How can I help you? I got a situation. I lost my headphone. Okay. And I was in Chicago, inside the car. So I need get my phone. So you're saying that you forget your phone inside the car? Yeah. You just gotta call that number over here. And they're gonna send you, in the mailbox, your headphone. If they found, if no one steal it. Travou. I lost my phone. If you're gonna talk to them, they're gonna talk like really quick. Yeah. I mean, if you don't understand anything, I can help you to understand. But I can talk to you. You know? Oh, no. I know, God. Got it? I got it. You got it? Yeah. So you're gonna go there and get the fuck your phone. I'm going to get it on the phone. No, I said it wrong. Get your fucking phone. I'm going to get it on the phone. Mortu, I'm going to call your mother and explain the situation. Here, look. You know, you're talking English. You just explained it. It was like, like, half a day, but it was. Here, it's even cheap. Here, it's a USB-C. It's a new entry. It's a new entry. It's a battery. Uh-huh. How about you pick one of these and then pick one of yours to sell it? So I'm going to do this. I'm going to buy this. No. You're going to buy this when you get it on the phone. So, I'm going to buy it on the phone and I pick this here. Portuga, you're going to be crazy. Okay, I'm going to get it on the phone. Okay. Just for me to get it on the phone. No, man. You said everything. The thing is that there are some things you can't say. And the only way to learn is talking. It's me getting it on the phone, right? You already know, like, 70%. Se você estivesse praticando e usando esse 70%, daqui a pouco você está no 100% já. Entendi. Vou comprar. Brincadeira. Amanhã, hein? Tá bom. Se prepare. Prepara a frase aí. Na verdade, anota na sua cabeça aí, tá ligado? Tá anotado já. E aí você... Só vai. Tô muito confiante não, mas tá bom. Você acabou de falar comigo. Tá bom. Na hora dá um nervosinho, né? É, daí o problema é... Ué, repete, fala de novo. A pessoa tá ali pra te ajudar mesmo. É o trabalho dela. Eu me lasquei, me ferrei mesmo. Você acha que você é o único que vem pra Orlando e não sabe falar inglês? Você sabe muito mais do que muita gente. Tem gente que vem lá falando espanhol. Você pode falar até espanhol, o portunhol da vida, que eles vão entender você. Mas você sabe inglês, então fala inglês. Tá bom. É isso, gente. Esse aí foi o nosso kitzinho de luz. Agora eu tenho que mexer lá. Tem algumas. Eu não coloquei as 20, porque senão não ia ficar tão legal na câmera. Eu deixei só umas 18, mas tá interessante. Agora eu só preciso ver em relação a esse negócio aqui. Eu vou ver. Qualquer coisa, eu coloco até aqui na sala. Porque vira e mexe eu gravo aqui, né? Eu tenho que ficar ligando as minhas luzes, que é o de bastão. Funciona bem. Só que elas têm bateria. Elas não têm um efeitinho também. Isso aí é meio croma, pá. São esses bastões aqui, ó, do Star Wars. Você liga ele, mano. O bagulho é o sabre de luz. É muito bom, muito potente. Eu adoro esses aqui. Só que tem que ficar plugado na tomada. E a tomada deles não é tão grande como se fosse aquela dali. Então, tipo, é interessante. Eu não sei, não sei. Eu tô só supondo, né? Pode ser que a gente use aqui. Pode ser que não. Eu não decidi ainda, essa é a realidade. Só sei que é interessante ali a parada. Eu acho que eu vou realmente usar os filetinhos de luz. E, ó, na imagem, os caras colocam assim atrás do computador, ó. Fica legal também. Só que ninguém vê. Eu quero uma parada que os outros vão ver. Eu gosto das luzes no meu cenário pras pessoas verem. Eu gosto assim, ó, que fica colorido, pá. Porque dá um charme legal, mano. Quando desliga tudo isso aqui, fica muito feio. Essa é a realidade. A luz dá um contraste muito louco, assim, com a nossa cara. Então eu vou resolver essa parada, essa semana, e aí eu mostro pra vocês o resultado da parada. Nóis.